Bota o canudinho, deixa o canudinho, amor Bota o canudinho, amor Ai, ai, ai Bota o canudinho, amor Deixa o canudinho, amor Bota o canudinho, amor Ai, ai, ai Olha aí, olha aí, o papado do verão Calo de cana geladinho Homem que a home não tome de troca Gatinha, é só colocar o canudinho na boca Alegria! Eu vi açúcar em sua boca Cisque da terreira Toda gata, escana corre de limão Ai, ai, ai Vira açúcar em sua boca Cisque da terreira Toda gata, escana corre de limão Ai, ai, ai Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Mexe mais um pouquinho Tá geladinho Tá gostosinho Tá gostosinho Sai do chão Uh! Deixa o comprecer Caramelo e bola Açúcar pra mim é bom No céu da sua boca Deixa o comprecer Maris e açúcar pra lá Olha o dedinho em cima Rodando, rodando Bota o canudinho, amor Deixa o canudinho, amor Bota o canudinho, amor Ai, ai, ai Bota o canudinho, amor Deixa o canudinho, amor Bota o canudinho, amor Ai, 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 tu vinha Eu vira, suga em sua boca Se esquenta, ferreta, eu gosto de cana, corre de limão Ai, 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 vira, suga em sua boca Se esquenta, ferreta, eu gosto de cana, corre de limão Tá geladinho, tá gostosinho, tá bonitinho Mexe mais um pouquinho, tá geladinho Tá gostosinho, tá bonitinho Alegria e deixe o gosto de mecer Caramelo embalar, açúcar pra mim é bom Do céu da sua boca, deixe o gosto de mecer Marizinha sai pra lá, joga o dedinho em cima Rodando, bota o canudinho Bota o canudinho, bota o canudinho Ai, 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 bota o canudinho Bota o canudinho, bota o canudinho Segura minha cozinha Tá na hora de botar o canudinho na boca Quanto mais alto for na boca de vocês Mais alto será o meu ai, 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 ai Bota o canudinho, deixa o canudinho Bate o canudinho Ai, 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 bota o canudinho Deixa o canudinho, bate o canudinho Sai do chão Bota o canudinho na boca Na boca, na boca Deixa o canudinho Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Tomou? Bota o canudinho na boca O vento vai jandefur no seu cabelo alinhado Acostumado com o meio enrolado Acho que o passe é do seu sapato Dona na nata danada O santo dela desceu A jogada tá lavada Sai do chão, mas eu Vambora mar Simbora, mas eu Vambora mar Vambora mar Vambora mar Vambora mar Vambora mar Vambora mar Eu deixaria a areia cobertada em você O seu cabelo enrolado É de cacho de entender Acho que o passe é do seu sapato Acho que o salto é do seu E aí? 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 O passe é do seu sapato Dona na nata danada O santo dela desceu A jogada tá lavada Sai do chão, mas eu Vambora mar Simbora, mas eu Vambora mar 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 Eu deixaria a areia cobertada em você No seu cabelo enrolado É de cacho de entender Acho que o passe é do seu sapato Acho que o salto é do seu Música Música Oh, vambora mar Simbora, mas eu Vambora mar Vambora mar Com Paraná, Senhor Com Paraná Com Paraná, Senhor Grite se quiser gritar, da melada de PT Caxina, sete embalada de PT Vem xeren, dança de embalada, nunca se esqueça Venho aqui para mostrar toneladas de desejo Vem xeren, dança de embalada Do caminho dança de embalada Vem ver valer pro sou no jambar Que Paraná, Golé, pra lá Me dizer que a maré, ôi, ôi, ô Vem ver valer pro sou no jambar Olha a alegria da galera Pra cima, vá E leva, 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 at bal Uh, uh Leva, 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 at bal Leva, 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 at bal Leva, 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 leva de mal Fique, se quiser ficar, tô gostando de saber Que passeio do seu sorriso você vive Que tolice é o destino se tirar, tem Tenho os lábios de paz, ai meu Deus, ainda não sei Cada noite é um vestido que o dia tem Mas quando o dia tira o vestido Vem ver, valer, pro sono já tá Te pera, olha pra lá, me dizer que é maré Vem ver, valer, pro sono já tá Olha a alegria Se embora Leva, 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 leva de mal Fique, se quiser ficar, tá melada de entender No cachimbo essa diva, lá vai pro seu bebê O cheirinho dessa timbalada nunca se esqueça Venho aqui para mostrar toneladas de desejo Do caminho dessa timbalada Do passinho dessa timbalada Vem ver, valer, pro sono já tá Te pera, olha pra lá, me dizer que é maré Vem ver, valer, pro sono já tá Te pera, olha pra lá, olha a galera do corco ao E leva, 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 leva de mal E hoje, tô feliz a te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me viro em fevereiro E hoje, tô feliz a te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Em fevereiro eu vou Em fevereiro E leva, 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 leva pra cima Leva, 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 leva de mal E leva, 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 leva de mal Leva, 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 leva de mal 101,7 Segurou, segurou, devagar, devagar, devagar Agora é o seguinte Cadê as meninas de Fortaleza? Eu ainda continuo achando que as mulheres têm que mandar no mundo, entendeu? Eu acho isso particularmente As mulheres têm que dominar esse planeta pra ficar melhor E agora, diretamente de Salvador para as dominadoras Os dois gostosos Sérgio Rocha Alan Moraes Quero ver vocês assim Você assim Você me achando Quero ver você subir Você subir Você subir Desce, negão, vá! Quero ver você assim Você assim Ai, Jesus Agora só pra matar amanhã Quero ver você subir Você subir Você subir Sai do chão! Vai, vai! Uhul! Uhul! Você sabeu que pra Bados Novos tem música nova na área? Agora sabe o que é mais certo ainda? É a gente tocar essa música aqui pra dar sorte Dá muita sorte como a gente sempre fez Buguelo, diminui o andamento, bainho, vá! Bora aprender, hein? Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, mexe, mexe Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, 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 mexe Mais uma vez Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cintura e mexe, 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 mexe Mãozinha, 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 mão na cinturinha 101,7 Que dança é essa? Deixa meu corpo suado Fui lá no babalho, fui lá no babalho Fulano em sala não pode ouvir tambor de congo Tambor de congo, tambor de congo Que dança é essa? Deixa meu corpo suado Fui lá no babalho, fui lá no babalho Fulano em sala não pode ouvir tambor de congo Tambor de congo, tambor de congo Ele fica doido, já ficou lelé Quando viu a dança, caiu de tambor no pé, no pé Olha o rebolado, é pra balançar Vou abrir a contagem em Fortaleza 101,7 Mãozinha, 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 mão na cinturinha Meste, meste, meste Mãozinha, 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 mão na cinturinha Meste, meste Que dança é essa? Deixa meu corpo suado Fui lá no babalho, fui lá no babalho Fulano em sala não pode ouvir tambor de congo Tambor de congo, tambor de congo Que dança é essa? Deixa meu corpo suado Fui lá no babalho, fui lá no babalho Fulano em sala não pode ouvir tambor de congo Tambor de congo, tambor de congo Ele fica doido, já ficou lelé Quando viu a dança, caiu de tambor no pé, no pé Olha o rebolado, é pra balançar Vou abrir a ponta de Fortaleza 1, 2, 3, 4 Mãozinha, 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 mão na cinturinha Meste, meste, meste Mãozinha, 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 mão na cinturinha Meste, meste, meste Mãozinha, 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 mão na cinturinha Meste, 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 meste Mãozinha, 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 mão na cinturinha Meste, meste, meste Arrindo, amor na puro! 101,7 Mãozinha, 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 mão na cintura e mexe, mexe Mãozinha, 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 mão na cintura e mexe 101,7 Bem pertinho da entrada do gueto, um terreiro de Angola e Gueto Mãe, maiamba que comanda o centro, dona Ximã, Sandojoce no tempo Lá em cima do tamarineiro, marinha da pipoca e a joelha, em janeiro no dia primeiro Desce o dono do terreiro, pra cima! 101,7 Seu zumbi é santo, sim, que eu sei Gaxi, xiaque, da vida, poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e alçando a pureza Vira fogo, atraca, atraca, se enjeje Vem nanã dentro da mata, tudo jeito Brasa acesa na pisada do frego Arrepia, arrepia, explode fortaleza Sempre Manda lunda mais, manda por quê? 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 Porque segura o reggae, man Manda lunda, paira na beira Manda lunda, na cachoeira Manda lunda, faz água fresca Manda lunda, doura, bebê Porque Pra cima, pra cima Manda lunda mais, manda por quê? 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 Por quê? Na percussão! Nino Bala, Turval Luz, salve, salve! Pela janela do meu quarto Oh, essa buzina Oh, essa buzina Me chamando E quem será que vem me acordar? Mas o banho Uh, foi só me tocar De repente Oh, lembrei do seu olhar No espelho No espelho A cor do bato Ai, 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 lembra o beijo Oh, que foi pra lá de bom Solta a voz Oh, vou de táxi Tava morrendo De saudade Mas nem lembro Turu, turu Do seu nome Turu, turu Eu fui embora Meu amor chorou Vou voltar Vou nas asas de um passarinho Vou nos beijos de um beija-flor Vou nas asas de um passarinho Vou nos beijos de um beija-flor No tic-tic-tac do meu coração Renascerá No tic-tic-tac do meu coração Renascerá Babado novo é a semente O nordeste sofrimento Entre mares e montanhas Com você eu vou Amor, é só me chamar Amor, é só me chamar Seu lábio é tão doce Doce feito mel Toda a sua beleza vem da cor do céu Quero me aquecer Sentir o seu calor Rolar, bailar na cama Me chamar de amor Fazer-me poesias Deixá-la simplesmente Coberta de flor Eu quero me aquecer Sentir o seu calor Amor, é só me chamar 101,7 Eu quero ter namoradas Mas eu tô tão feliz Mas eu tô tão feliz De tá aqui nessa cidade De tá aqui com babado novo A gente tá aqui feliz A gente tá cheio de amor Pois Fortaleza é terra boa É terra de nosso senhor Obrigada 101,7 Oh, 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 oh You don't have to go Yeah, oh, 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 oh Baby, please don't go When I read the letter you wrote to me Make me mad, mad, mad When I read the news that you wrote to me Make me sad, sad, sad But I should love you so I can't let you go I love you Oh, honey, I love you Oh, 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 oh Every breath I take Oh, 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 oh Ooh, every move I make Oh, 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 oh I, 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 I Hurt me to my soul I, 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 I Oh, hard me to my soul I, 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 I Baby, please don't go When I read that letter you wrote to me Make you mad, mad, mad When I read that you said you wrote to me Make me sad, sad, sad But I should love you so I can't let you go I love you Sérgio Rocha, na guitarra! Sérgio Rocha, na guitarra! Sérgio Rocha, na guitarra! Go, go! When I read the letter you wrote to me Make me mad, mad, mad When I read the news that you wrote to me Make me sad, sad, sad But I still love you so I can't let you go I love you Hey! Oh, baby, really I love you so Please don't go Don't walk away Sha-na-na, sha-na-na-na-na-na Salve, salve, Bob Marley Salve, Gilberto Gil Peguei o trem do amor A Yerushalayim Na mala não leva dor, não E nem cabi no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor Meu Deus, é músico também Canta Bahia Reggae I am big blues para você, meu rei Canta Bahia Reggae now Robert vai ouvir mais uma vez Canta Bahia Reggae I am big blues para você, meu rei Canta Bahia Reggae now Robert vai ouvir mais uma vez As mãos em cima, as mãos em cima, as mãos, vai E a tristeza vai embora Oh, naná Alegria! Alegria toda hora Oh, 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 oh Eu sei Que a semente já vai brotar Já sei Como é grande a vontade de cantar Eu sei Que o Liglaz não vai negar O Liglaz não vai negar Não, 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 não Eu disse, vou botar fogo na Babilônia Não, 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 fogo na Babilônia 101,7 É bom demais Peguei o trem do amor A Jerusalém Na mala não leva dor, não Pois nem capi no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além O anjo condutor, meu Deus É músico também Canta Bahia Racky Niam Big Blues para você, meu rei Canta Bahia Racky Now Robert vai ouvir mais uma vez Canta Bahia Racky Niam Big Blues para você, meu rei Canta Bahia Racky Now Robert vai ouvir mais uma vez E a tristeza vai embora Oh, naná Alegria toda hora Oh, eu sei Que a semente já vai brotar Já sei Como é grande a vontade de cantar Eu sei Que o Liglaz não vai negar O Liglaz não vai negar Na, 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 na Fogo na Babilônia Reggae Na, 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 na Eu vou botar fogo na Babilônia No, no, amando cry No, no, no amando cry Vai No, no amando cry Solta a voz Fortaleza Vai E aí Bem que eu me lembro Da agente sentado ali Na cama na terra Soldi o céu Observando estrelas Junta a fogueirinha de papel Quentar o frio, quentar o pão E comer com você Os pés de manhã pisar no chão Eu sei, eu sei, a barra quer viver Mas com fé em Deus, tudo vai dar pé E tudo, tudo, tudo vai dar pé E tudo, tudo, tudo vai dar pé E tudo, tudo, tudo vai dar pé Entregue a Cristo e tudo vai E tudo, tudo, tudo vai dar pé Com fé em Deus, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Lavado novo, macular Não, não chores mais Não chores mais, solta a voz fortaleza, pai Não, não chores mais, eu quero ouvir bem forte, diz Não, não chores mais Não, não ama no drive Não, não ama no drive Não, não, não chores mais, eu quero ouvir bem forte, diz Não, não chores mais, eu quero ouvir bem forte, diz Obrigada, Serginho, a gente fez uma música A caminho dessa cidade maravilhosa uma vez, saindo da Paraíba E a canção é muito linda e romântica Eu quero dedicar ao povo de Fortaleza essa música Quero ser aquela que um dia vai estar contigo Preciso te dizer, não cabe mais em mim, sinto por você Já faz uma semana Que ficou em mim Eu guardo em mim Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada Tá na cara que não tem ninguém É bom demais Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, fica tudo bem Se me liga, fica tudo bem Eu fico Fico porque te quero Eu não vou te procurar Eu não vou te procurar Não vai dar em nada, 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 não, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga, fica tudo bem Quero ser aquela que um dia vai estar contigo Contigo, preciso te dizer Não cabe mais em mim, sinto por você Já faz uma semana que eu guardo na lembrança Um riso, um beijo, um gosto que ficou em mim Eu guardo em mim, sai do chão Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga, fica tudo bem Eu fico Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga, fica tudo bem Eu fico Quero ser aquela que um dia vai estar contigo Contigo, iê, iê Preciso te dizer Não cabe mais em mim, sinto por você Já faz uma semana que eu guardo na lembrança Um riso, ser um beijo, ser um gosto que ficou em mim Eu guardo em mim, sinto por você Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga, fica tudo bem Eu fico Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga, fica tudo bem Eu fico Fico porque te quero Vem logo que eu te espero Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga, fica tudo bem Eu fico Ai, 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 ai Eu não vou, eu não vou O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara, você me liga, fica tudo bem Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua Te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Eu te amo, vai Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua Te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Agora é o seguinte Eu quero só as mulheres fazendo eu te amo E você não tem direito de me machucar Agora com a força, meninas Que tem que sair lá do fundo do coração Pra esses descarados não fazerem mais isso com a gente Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua Te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Calma, 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 calma Ainda tem a vez dos meninos Eu quero agora os homens Os homens 101 Cantando essa canção Como se já tivessem sido traídos Porque eu duvido que alguma mulher seja capaz de fazer isso com os homens Mas tudo bem Obrigada Pressupondo-se que as mulheres são mais ou menos safadas Vocês vão dizer eu te amo e você não tem direito de me machucar Com amor, com o fundo do coração Lá pra cima da guela, vá Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua Te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Mais sorte, homens, vá Eu fui toda sua Te dei minha alma nua Minha maior felicidade Se embora E tudo nessa casa Só lembrar nós dois Foto na estante Um namoro a dois Então Amor, por que brigou em vão? Fico na janela Tá te ver chegar O meu coração não cansa de gerar Então O nosso amor tem solução Pra cima Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua Te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Cento e um minuto Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua Eu fui toda sua Te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você Olha o trenzinho Parará Nesta casa só lembrar Nesta casa só lembrado a dois Foto na estante Um namoro a dois Então Amor, por que brigou em vão? Fico na janela pra te ver chegar O meu coração não cansa de esperar Então, só vocês vão cantar Eu te amo, vá! Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua, te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Vá, vá! Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua, te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Paralá, pará, 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 pará Peré, 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 peré Paralá, pará, 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 pará Peré, peré, peré Eu te amo e você não tem direito de me machucar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto